E aí galerinha, boa tarde, são meio dia e quarenta, tamo aqui na rodovia que eu não sei aonde, perto também não sei de onde, saindo de Irati, com o Inácio Martim, norte do Paraná aqui, tamo passando aqui pra sair já de cidade de Irati, são meio dia e quarenta e cinco, hoje dia vinte e seis de dezembro de dois mil e quatorze, uma rodoviazinha de pista simples, bastante sinuosa, com muitas curvas, muitas subidas, paisagem muito bacana, gosto de viajar por esses matos aí, meu braço tá me queimando todinho, porque essa porcaria não tem isso filme no lado do motorista, meu braço tá queimando, cara. Tamo a borda aqui de uma caminhonetezinha aqui, ó, baúzinho, deixa no registro aí, mandar um abraço aí, ó, o pessoal pediu um abraço aí, pessoal lá, Laranjeiras do Sul, haha, Laranjeiras do Sul, qualquer hora eu tô por aí, hein, dois vizinhos, a terra da Bruna, ó, Bruninha, beleza? Beleza? A Bruna vai ser perita aí do ML, da Polícia Civil, hein, o pessoal dos vizinhos, o pessoal aí de Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Cantagalo, Pinhalão, toda essa região pra cá, tem muita plantação de feijão, plantação de fumo, tabaco, né, uns cavalos bonitos pra cá, uma enxaga bonita, Rodoviazinha de pouco movimento, muito sinuosa, bastante curvinha, esse baúzinho, ele segura demais, demais, demais o caminhãozinho, Fazendo um puxinho aí pro meu cunhado aí, vou visitar os parentes dele do interior aí, queria levar uns colchões, ele trabalha numa, ele tem uma loja de colchão, né, Max Comfort, colchão que ele trabalha, fazendo um merchandising aí já, aí ele tem uns colchões meio usados, Um ladão lá, que ele não tava vendendo, vai levar pros parentes dele lá, e pediu pra mim levar o caminhãozinho pra ele, porque daí ele tem dia de carro, né, Aí ficava, não tinha como ele trabalhar com dois carros, a minha irmã diria, só que ela é, aquela pessoa que tem síndrome de pânico, de rodovia, sabe, Não consegue dirigir em rodovia, tá com criança pequena, daí poderia vir ela com o carro dele, que é um C4 Palace, automático, Mas mesmo assim ela tem pânico, não consegue, aquela pessoa que tirou a carteira, mas não tem um síndrome de medo, acha que os caminhões vão vir pra cima dela, Ela acha que não vai conseguir fazer a curva, e morre de medo, dirige lá pertinho de casa dela e tal, mas rodovia ela tem medo, Até poderia, os dois vinham, um devagarinho, um na frente e um atrás, mas como ela ia estar com a criança junto, né, Ia acabar atrapalhando a viagem, que tinha que parar, a criança não para quieta ali no carro, E ela estava com medo, aí optou pra, optar por, na verdade é o que me oferecia, né, pra ele, pra poder, ele sempre faz aí um, ajuda a gente aí quando precisa de alguma coisa, sempre tá ajudando, Então uma mão lava a outra, né, vamos ajudar, ó, já tô morrendo de fome, mas eu vou esperar pra chegar lá em Inácio Martim, fazer um, um QRF lá, Olha como é bonito aí as plantações aí, ó, eita, coisa bonita, meijão, soja, milho, é daqui que o povo da cidade come, virgem, Esse povo aqui que sustenta o país aí, ó, com comida, e que esse povo resolveu não trabalhar, é só negro morrendo de fome, Você tem que pagar oitenta pão num quilo de feijão daí, é tipo ouro, Bacana aí, Cadê a galera, cadê a galera daí, Laranjeiros do Sul, Dois Vizinho, Cantagalo, Garapuava, Cascavel, ó, meu amigo mandou, pediu um abraço lá de Cascavel, hein, mandou um abraço pra ele lá também, eu não lembro o nome, pessoal, todo mundo, eu tenho que fazer uma lista, Tá cantando, eu acho que esse caminhãozinho aqui vai ter que trocar essas pastilhas, hein, Tão escutando essa subiuzinha aí, As pastilhas, lona, sei lá o que que é que tem, Essa caminhonetinha, Eu acho que o Marcos Fressat, lá de, De Divinópolis, Eu acho que ele tem uma, Tinha pelo menos uma caminhonetinha dessa aqui, Ele, uma vez ele me conversou meio por cima assim, Com o Marcos Fressat, Gente boa, Meu amigão, Lá tá me levando uma carne de lata aí, hein, Marcos Fressat, Diz que lá no posto onde ele, Posto Chavantes, Lá em Divinópolis, Tem uma tal de carne de lata, É um tipo de carne que era feita na época da Segunda Guerra Mundial, Não sei bem a história, Mas diz que é muito bom, viu, Qualquer, nós temos que ir lá comer, Lá essa carne de lata, Interiorzão, Interiorzão no Paraná, Só tem o ouro pra cá, Rapaz, Só gente boa, hein, Essa região do interior, Do norte do Paraná, E é só o ouro, Só o ouro, Gente fina, Rapaziada, Que mora pra cá, De vez em quando sai um, Um baita de um caminhoneiro aí, Desses matão aí, Pra, Pra estradona aí, É a entrada de Pirapó, Por aqui, Estamos cambiando a caminhonetinha aqui, Cinco marchas, De vez em quando eu esqueço de trocar de marcha, Então eu andei quase, Quase um quilômetro lá, Em terceira lá, Achando que ela ia trocar sozinha, Mas quando eu vi, O giro tava lá em cima, Falei, Acostumado, Acostumado com Scandica, Automático, Até no meu carro, Às vezes eu ando, 500 metros em primeiro, Esperando que ele troque de marcha, Às vezes, Se acostuma ali, A subidinha fortinha aqui, Rapaz, Servi esse motorzinho aqui, Vem lá, Vem lá, Vem lá, Essas estradinhas, Essas rodovias rurais, É muito perigoso também, Porque, O lugar onde tem pouco movimento, O pessoal se arrisca mais, Achando que não vem carro, E de repente, Dá de frente com o outro, Vindo, Tem que tá esperto, Tem que tá ligado, Isso é tudo proteção de feijão, Feijão, Soja, É tudo, Tudo um pouco pra cá, Tem muito gado de leite, Pra cá também, Não sei se eu vou retornar hoje, Se eu vou voltar amanhã, Pensar, Dependendo, Como é que tá a situação lá, O telefone quase não pega pra cá, O telefone quase não pega pra cá, Dependendo que você tá na carreta, Motorista tem que dirigir tudo, Porque rodar no chão, O cara tem que mandar ver, Manda bem, Aqui é bonito, Ainda bem que o sol se virou um pouco pra lá, Meu braço tá queimando aqui, Já vim uma vez pra cá, Passei um final de ano, Uma vez pra cá, Mas foi muito bom, A gente se divertiu bastante, Tivemos tanta festa, Comemos leitão assado, Comemos peixe, Ficou bem divertido, Olha, Escutaram um trinca-ferro ali, Batendo aí, Trinca-ferro, Ficou na hora, E aí, Como é que vocês foram de festa, Galera, Tudo beleza? Ah, Eu comi bastante, Comi, Me diverti bastante, Com a família, Em casa, Descansando, Ficou muito bom, Hein? Meus parceiros, Que passaram aí, O final de ano, O Natal na estrada aí, Fica minhas considerações aí, Tamo junto aí, Galera, Tamo junto, Tem vezes que dá certo, Tem vezes que não dá, Se fosse eu também, Que tivesse passado na estrada, Daria muito triste, Muito magoado, Mas é, Essa área de transporte, É assim mesmo, Às vezes, Não dá certo, Como a gente planeje, Mas, Fica bom, O importante é, Tá com saúde aí, Aqueles dias, Daqui a pouquinho, Tá em casa, Vai vir a família, Tá muito quente, Muito quente, Essa moriçaquinha aqui, Não tem ar-condicionado não, Hein? Tamo próximo, Acho que é Rebouças, Também, Mandar um abraço, Pra galera de Rebouças, Aí, Tem uma outra cidade, Também, Que eu tenho uns amigos, Como que é o nome, Anapoca, Aqui não sai, Rapaz, É, Tem Cornelio e Procópio, Tem, Rapaz, O nome daquela cidadezinha lá, Que agora, É próximo de reserva, Lá também, Já, Já lembro, Já lembro, Agora vamos passar aqui pela, Guaramirim, Perímetro urbano, Bastante aerolcária, Pra cá, Eucalipto, Também, Mas não consigo lembrar, O nome da cidade, Enquanto eu lembro, Vocês vão curtindo, A paisagem, Olha o estilo aí, Os armazénsão antigos, Mas tá bonito isso aí, Rapaz, Bem bacana, Aqui tem um posto de saúde, Aqui à esquerda, Coronel Vivida, Haha, Lembrei, O nome da cidade, Coronel Vivida, Galera do Coronel Vivida, Um abraço aí, Galera, Pra vocês todos, Boas festas, Boas festas, Boa final de ano, Aqui não tem farmácia, Aqui tem posto de medicamento, Ó, É, Interior tão, Só o ouro, A casa é um lugar bonito, O pessoal preserva bastante, Preserva bastante aí, A cultura antiga, ас ogulera, Ó, 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 Lombada grande Acho lindo esses armazéns Relembra um pouco a infância Que era assim o estilo Meu cunhado já chegou lá faz tempão No QTH lá do Inácio Martins 26 quilômetros Tá pertinho Tá almoçando Vai me esperar lá na entrada Se na volta eu vou comprar uns queijos aí Essa parte aqui Bastante sinuosa As indicações de 60 quilômetros por hora Muitas curvas Passa as casas Só a casinha bonitinha Tudo arrumadinha A galera do interior é Como dizem Nós é caipira Mas é chique né A galera capricha aí Agora acho que é a época do feijão No caso já tá bem grande Bem verde já Igrejinha que bonita O pessoal do interior né Ainda tem muita cultura religiosa O pessoal da cidade já começou a esquecer mais né Muita correria Muita ganância Muita correria O pessoal já se desapegou muito da igreja Da religião Já no interior ainda O pessoal ainda tem bastante Hábitos de ir na missa Rezar texto Fazer as novenas Ele é caipira Mas é chique Só caminhar na tona importada É galera Só um trator desse Dá pra comprar esse teu carro Pereba aí Aqui a ostentação Aqui o cara tem tratorzão Tem caminhonetona Cavalo Gado É o que liga Eu falo esse negócio É que liga Mas eu não gosto De falar essas giras É Porque Não é meu estilo Eu vou tá fingindo Uma coisa que eu não sou Falar é Vai vendo É o que liga Essas paradas aí Não é meu linguajar Galera Eu sei que é interessante É atrativo Tem galera aí que gosta Que fica falando Essa linguagem aí Não sei da onde que apareceu E vai vendo É o que liga Mas não é perigoso Só usa muito isso aí Não sei da onde surgiu isso aí Mas é Se eu for falar Eu sei falar Mas se eu for falar isso Eu não vou tá sendo o que eu é Eu não vou tá sendo o original Eu vou tá imitando alguém Alguma coisa Sei lá Eu Eu falo do jeito que eu falo normal Como todas as pessoas E Eu não vou criar uma língua Um linguajar Que não é meu Então daí vai Eu vou deixar de ser Ser autêntico Ser original Pra imitar alguém Ou alguma coisa Então não adianta eu querer falar Uma língua que não é Não é meu jeito de De falar Pra aparecer pros outros Ou sei lá Se intitular Alguma coisa que eu não sou Então eu falo o normal Eu falo do jeito que eu falo Com todo mundo Olha só Olha só Eita meu Deus Por isso que eu acabei de falar Lá atrás O pessoal facilita demais No mato Porque É rodovia de pouco movimento Aí os caras se enfiam mesmo Vai que vem outro dali Tá feio Tá cagada Estrada é estrada Galera Não pode facilitar não Tem que ter cuidado Em qualquer lugar Berra cabritinha Berra Até cabritinha Meu cunhado aqui Perrar Subidinha Ele falou que era colchão Tá pesado rapaz O colchão é levinho Subidinha aqui Quem conhece pra cá Aí da galera A galera aí do grupo Aí A gente já passou Pra essa região aí Isso aqui não é uma área De tráfego De caminhão Sabe Não é uma rodovia Que transita caminhões Que transita transporte Isso aqui é uma rodovia Mais de acesso secundário Esporadicamente passa Passa caminhão aqui Mas não que seja Uma rodovia de fluxo alto De caminhão Não é não Mas a gente que é caminhoneiro A gente anda por tudo que é canto Vocês ficam conhecendo Aí um lugarzinho Vocês viram Viram aí no grupo aí Galera Consideravelmente Já tá aumentando Em pouco mês Aí aumentou Pra 7 mil e Quase 7 mil e 700 Membros aí no grupo Embora nem é todos Que participam Mas tá aí Tá aí no grupo E eu tenho certeza Que tem muita gente Que assiste o vídeo Mas não fala nada Fica quietinho Porque dentro do grupo Aí tem uns recalques Também sabe Aí o cara não quer Dar o gostinho De curtir Ou comentar um vídeo Mas eu sei que assiste Eu sei Também sei quem quer Tem um Tem um pessoal aí Que Você pode ver Tem várias pessoas Praticamente Todos assistem Mas São poucos Que comentam Que curtem Porque Tem uns aí Meio recalcadinho Aí dentro do grupo Aí que Eles assistem o vídeo Mas não comentam nada E nem dão curte Que é pra eu não saber Que ele tá assistindo Sabe Ele pensa assim Eu não vou dar o gostinho De dizer que eu tô assistindo Os vídeos dele Mas eu sei que você assiste Abestado Eu sei que você assiste Você sabe Por que que eu tô falando Né É você mesmo Se abestado Pesso que eu não sei Que você assiste Todos os vídeos Aí o dia inteiro Fica até de madrugada Assistindo os vídeos Aí É você Se abestado Pesso que me engano Eu sei que você assiste Você só não curte E não comenta Que é pra não dar o gostinho Pra mim Mas tá bom Eu sei que você assiste Já tá valendo Um abraço Tudo de bom Proteção do Divino Dá uma embalada Aqui que eu Vou subir lá Esse povo lá Olha o milho Olha o milho Só o milho Só o milho Tá pipoca Bonito Agora Estamos bem no alto Aqui Viu Vamos Aqui não dá de ver Que vocês olhassem Pela minha janela Esquerda Que vocês vão ver Estamos no alto Aqui Olha o pessoal Do interior Eles chegam a parar Quando virem no carro Eles têm medo de carro É medo de nada É cuidado mesmo Né galera O mercado É louco Nessas estradas Aí então Tem que ficar ligeiro O cara pode se perder Uma curva Dessa aí Acabar Pachucando alguém Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Fechado o comércio Galera, vou Vou ficar sem Sem sinal lá onde eu vou estar Talvez eu não Não me comunique com vocês Porque lá não pega telefone não Talvez eu fique lá Até amanhã Não vou conseguir falar com vocês Ficam aí Ficam sem sinal Fazer um videozinho Um pouco mais longo Fica pedindo para fazer Um videozinho mais longo Muito quente Muito quente Um lugar bonito para cá Esse é o pessoal de outro estado Aí pessoal Aqui estamos No norte do Paraná Não bem lá no Nortão Estamos próximo aí de cultivo Praticamente Duzentos e sessenta quilômetros Da capital do Paraná Mas é considerado norte Norte, oeste, leste Legião do Norte do Paraná Abraço lá pessoal de Crivellândia Também Lembrando aí das cidadinhas aí Eu quero ir uma hora lá em Laranjeiras do Sul Lá tem um lugar que tem um lugar que tem queijo pulbão lá em Uma vez eu comprei uns queijos bacanas lá Dois vizinhos Bom também Cidadinha do interior bacana Bom de viver Essas estradinhas com muita curva Essa viagem não rende Sabe? Ela mata muito Muita velocidade Ainda mais Com curva e subida E aí Quem que foi Para os interiores Visitar os parentes É bom Eu prefiro ir para os interiores Ver os parentes Que ir para as praias Eu não gosto de ir para a praia Na praia você vai lá Rapaz É um inferno É fila para ir no banheiro Fila de manhã cedo Para comprar pão É fila na panificada Não é sorveteria Rapaz Você se estressa demais Você não tem muito sossego não Na praia é tudo fila Rapaz Até para você tomar um banhinho Uma ducha Naquelas Praias que tem aquelas duchinhas grátis Para você tirar o sal Você tem que enfrentar Quase meia hora de fila É bom quem tem em casa Assim né Que daí vai com bastante coisa preparada Já leva as coisas de casa Tem chover Tudo tranquilão Daí é bom Agora se você for meio farofilo lá Você se lasca todinho Agora eu prefiro mais mato Cachoeira Rio Até gosto né Eu não gosto de calor Não gosto de sol forte Prefiro sombra Sombra e água fresca E cerveja gelada Aí é o ouro Essas linhas aí tudo abandonado Já não funciona mais Eu acho que não funciona Algumas funcionam Outras não Essas linhas de trem Provavelmente Sai do norte Do Paraná E vai pro Pro porto De Paranaguá E aí corta bastante Isso aí Cidadezinho Acho que tá bastante Passarinho cantando Pra cá Deve ter uns azulão Deve ter aí uns trinca-ferro Passarinho cantando aí pra cá Tem bastante Curió Com certeza tem Ó Vai descurtar os passarinhos Verra cabritinha Verra É pra segunda Não tem jeito Deve serinha Deve serinha A bichinha não vai Desertão pra cá Né galera Mas não passa carro aqui não Eu detesto as pessoas Que jogam lixo Na virada de estrada Ah meu Garrafa de coca Latinha Como o porco Né Não jogam nada Subidinha forte Subidinha forte Carcão Ah tá o tempo inteiro Pedindo segunda E pra ninguém não galera Você pode dirigir um caminhãozinho pequenininho Você é considerado caminhoneiro também A partir da hora que você estiver levando carga Seja o que for Você não deixa de ser caminhoneiro Transportou carga Pode ser numa 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 Pode ser no que for Você é caminhoneiro também Tá no trecho Seja uma entrega Perto Ou uma entrega Longe Não pode se manifestar Não Vamos só subindo agora Subida Subida No vídeo não aparenta Mas é uma subida Bem forte A média de 25 30 40 km Olha o Anderson Anderson Pontereico Meu cunhado Vou esmerilhar essa caminhonete dele Na hora que ele ver o vídeo lá Ele vai ficar doido Essas estradinhas aqui devem ser bons Quero fazer com dojão Com opala Com opalão Fazer moendo Essas curvinhas Só fazendo drift Entrando de lado Também se o cara errar O cara vai ver Esses matão aí Que nem eu seguro Não acha mais Porra rapaz Terminando a subida Que área de banancial De Potinga Potinga Rio Potinga Final da bacia Tudo área de rio Nossa Que bonito Aqui pra cima Olha lá Embaixo Chique demais Também no topo Da colina Agora Não sei não Mas estamos com altitude Mais de mil metros Aqui Vou abrir Que está muito quente Vamos ver Tem um pouquinho aí Tem um pouquinho aí Mas tem chão Nesse país Nossa Você anda por tudo Nunca anda em tudo Só tirando a foto Mirante aqui Bem bonito Bem bonito aqui Ali onde esse pessoal Está ali Dá pra ver tudo Para baixo Bem bonito O pessoal está vendo Selfie ali Fazendo foto Estamos bem no alto Aqui da colina Morrendo de fome Acho que já deve estar chegando Estou gravando a resolução De 680x480 Ela não fica Uma visão mais panorâmica Mas ela me economiza Muitos cabais Se eu tenho mais espaço O vídeo fica mais leve Para enviar Não fica tão grande Já estou com quase Um giga De Um giga e meio De gravação Quer ver se consigo gravar Até a chegada Lá da cidade De Inácio Martins Meu cunhado Conhece bem Aqui essas curvinhas Aqui é caminho da roça O vídeo vai Vai morrendo aqui Aquele C4 Palace Isso aqui Para andar nessas curvas Deve ser bom demais Aquele carro Virado só em suspensão Deve entrar Bonito Essas curvas É macia Essa caminhonete É macia Gostei De andar É fraquinho Não tem Não tem muita força Não Depois saiu Uma F4000 Uma F350 Aí era outra parada Eu não sei Se esse bichinho aqui É turbinado Acho que não Não é não Não é não Aqui Dava para pôr uma turbininha Nela Se fosse Viajar longe Dava para carcar uma turbininha Será que dá de colocar uma turbininha Nessas caminhonete Daqui É 9 9 É 9700 9700 Alguma coisa Se tivesse uma Um Pio Indus Aqui Eu ia dar um jeito Para uma turbininha Se desse Dá Provavelmente Dá Eu ia ficar apanhando Essas subidinhas A bichinha Véia Chegava levantada Essa cidade De Inácio Martins Ela explorava Muita área De celulose Tinha muito pinos O meu cunhado Falou o nome Uma vez Não sei se era Eu Catex Não sei se era Atex Que mexia Que mexia Com Celulose Papel Daí Ela saiu Daí O lugar Onde ele Se criou Inclusive Ele trabalhou Nessas empresas É uma cidade Foi feita Uma cidade Especificamente Para mexer Com esse Desse ramo Desse ramo De celulose E pinos Foi feita Igreja Foi feita Por saúde Foi feita Uma vila Para as pessoas Morarem Por saúde Tinha tudo Aí depois Que essa Essa grande empresa Saiu dali Tinha uma represa Própria Para tocar A A fábrica Era uma Represa Que foi feita Própria Para tocar a fábrica Aí depois Que essa firma Saiu daí Não sei porquê Não lembro Que ele me falou É A maioria Das pessoas Saíram A cidade Ficou Uma cidade Deserta Praticamente Virou Só algumas Pessoas Ficaram ali A maioria Saiu dali Foi tudo Para a cidade Algumas pessoas Ficaram ali Mas a maioria Saiu Eu acredito Que já esteja Chegando Aqui na Na cidade De Nassos Martins O nosso amigo Marcos Marcos Teneré Que está lá Na Na Europa Lá Ele Vai vir para cá Rapaz Dia Curitiba Dia Aqui não Lá em Curitiba Dia 8 de Janeiro Vamos ver Rapaz Se eu estiver Por aí Eu vou lá Tomar uma cerveja Nas custas Dela Ele marcou Um encontro Lá Com a galera Que acompanha ele No Facebook Na cervejaria Onde é que o homem Vai marcar um encontro Com a cervejaria Pensa Ele já quase não gosta de cerveja Estamos dentro Se eu estiver Se eu estiver Se eu estiver Para cá Se eu não estiver Viajando Eu vou lá sim Vou lá Serrar uma cerveja dele Fica lá no bairro do Portão Rapaz Faltava 26 quilômetros Parece que já andei Uns 200 Não chega mais Um lugarzinho longe Deve estar Meio perto Já O pessoal que trabalha Mora no interior Não tem muita foga Não hein galera Tem os animais Para cuidar Tem o gado Para tirar leite Ah Chegamos Aí Nasce o Marquinhos Olha o portal Da cidade Olha lá Minha irmã E meu cunhado Olha É uma mala Estou morrendo De fome Falou galera Um abraço Tudo de bom Tamo aí Na QTH Tá vendo Meu cunhado